No episódio anterior, acompanhamos algumas transformações no manejo do pasto que resultaram em melhorias na qualidade nutricional dos animais. Bem-vindos e bem-vindas ao Desafio Gestão de Peso Premix. O trabalho de rotina que a gente faz na produção leiteira é o controle de reprodução. A vaca para dar leite precisa parir, então ela tem que estar com a reprodução muito controlada para a gente medir os índices econômicos no final. E tem 60 dias de pós-parida para ela entrar em atividade reprodutiva de novo. Então o ideal para nós é a vaca prenha e produzida. Aqui está marcando aí o que são os animais que estão prenhos, prenha ou vazia. O veterinário dá mais ou menos o tempo de gestação das que estão prenha para a gente fazer a previsão do palio. E para alavancar o ciclo de produção leiteira do Sítio São João, a equipe técnica da Premix trouxe um protocolo de tratamento personalizado para o rebanho. Uma vaca que produz 6 litros não pode comer o mesmo que uma produz 15. Nós avaliamos, então, esses aspectos, tanto produtivos quanto reprodutivos e destinamos, então, cada animal, sendo ele tanto para o descarte quanto para a separação de lotes. Lotes de alta produção, lotes de média produção e lotes de baixa produção. Então aqui é o lote 1, são 7 vacas. São as vacas de maior produção e que estão com a média em torno de 27 litros. Essas vacas estão recebendo a silagem de milho junto com parte do concentrado para melhorar o processo digestivo. Antes os animais só comiam a silagem fora e toda a ração lá dentro da sala de ordem. Com essa alteração nutricional, há uma persistência maior da lactação, além de outros benefícios. A gente tem percebido que a preenche dos animais vem acontecendo num período mais próximo da aparição. Outra coisa, né, Renato, que a gente tem observado é o aspecto visual dos animais que melhoraram bem. Os animais hoje estão numa condição de visual, de pelagem, mas extremamente sadia, muito bom. A média de produção de leite do lote 2 está em 16 litros, enquanto a do terceiro lote segue em 10 litros. O que demonstra um aumento na produção local. Então aqui nós vemos que nós temos animais deitados, ruminando, animais em pé descansando e animais aqui atrás se alimentando no coxo. E tudo isso é importante no processo das atividades do dia do animal, né? Em todos os lotes, tanto a silagem quanto a ração concentrada premix são as mesmas. A diferença é a quantidade que cada animal vai receber em uma dieta balanceada de acordo com o seu nível de produção. No caso do lote 3, por exemplo, a quantidade fornecida é menor em relação aos outros dois lotes. São animais que têm uma média menor por conta, inclusive, do final da lactação, né? Por isso, a meta é que agora essas vacas fiquem todas prenhas, completando o ciclo ideal da produção leiteira. Então nós estamos aqui com a Vitória, né? Hoje, através da medição que a gente vem fazendo da produção leiteira por animal, a gente tem aqui a nossa campeã do curral. A Vitória é uma vaca que está produzindo 38 litros dia, né? A conversão alimentar em litros de leite é bem satisfatória, né? Para que haja transformações na produção, são necessárias alterações e adaptações na rotina da propriedade. E uma equipe engajada é essencial para manter a evolução dos procedimentos e resultados esperados. E isso tudo, como eu sempre digo, tem uma interferência muito grande do Ricardo, que é o nosso companheiro, nosso amigo. É ele que faz o trato diário e o resultado disso tudo depende muito desse manejo. No próximo episódio, vamos acompanhar a produção de silagem, a adubação das áreas de pastagem e conhecer o processo de análise nutricional dos alimentos desses animais. Se inscreva em nosso canal do YouTube, ativa o sininho e não perca o próximo episódio do desafio Gestão de Peso Premix.